Júnior Alves Júnior Alves Júnior Alves Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu ando por chocolate e esse cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Banroa Ó meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Já tu todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Sou 1% é vagabundo Bora beber Bora beber Bora beber Não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Ô trem Júnior Alves Tocando Aos corações Esse não vai ser um sucesso Ó meu amigo, o conselho, por favor, no caso não rio Antes eu saía pra balada, agora não posso não rio Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, 100% vigiado Bora beber Oh não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Acerta isso Oh meu amigo, o conselho, por favor, no caso não rio Antes eu saía pra balada, agora não posso não rio Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, 100% vigiado Sou homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rastreado, 100% vigiado Bora beber Bora beber Não deixa eu sair nem no portão Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Um grande abraço A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Me tirar tem pé na cruz Serão tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando É você Desesperada Carente Mendigando E parando Um minuto de prazer Quem fica bebendo É você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Me tira até pé na crua Se deu tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada Carente Mendigando E parando Um minuto de prazer Quem fica bebendo é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Júnior Alves Júnior Alves Tocando aos corações Ô, saudade Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Contato Contato para shows Eu te amo Eu te amo Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar Só tem de lembrar E quanto durar Eu vou te amar intensamente Se acaso acontecer Se a casa acontecer E amanhã você me deixar Não vai se lembrar Já tô preparado Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Mas não vai ser dessa vez Eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se acaso acontecer E amanhã você me deixar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida Nem tudo é pra sempre Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes Mais de mil vezes tentando acertar Não vai se culpar Não vai se culpar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida Nem tudo é pra sempre Júnior Alves Júnior Alves Acendo isso Tô solto Me leva Me leva Me leva Me deu casa E comida E pagou a passagem Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Me levou pra passar O canal vai somador Me deu casa E comida E pagou a passagem Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Tô solto Me leva Quer me pegar Me pega Me leva Me dá Frescura Tô fora Eu durmo lá na rua Onde o cachorro mora E vem você Do nada E me convida Proposta Inocente Eu sou mais um Na sua vida Com carro Dinheiro Troca na sua cama Chamou pra pagar tudo E ainda disse Que me ama Me levou Me levou pra passar o canal Mas somador Me deu casa e comida E pagou a passagem Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Ai eu vi Ai ai eu vi Vantagens Casado Sou no papel Virou inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Oh Saudade Júnior Alves Tocando Os corações Arroz de verde Assim A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vantagens Me perdoa amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Vou te deixar Que a dor se azedou Não tem desejo Casado Só no papel Virou inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Casado Só no papel Virou inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vantagens Me perdoa amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Me desculpe amor Não tem mais amor Não tem mais sabor O sonho acabou Não tem mais amor Amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti